Orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil O tricolor do Santa Cruz, ninguém engore O que a galera do Pantera não é mole O tricolor do Santa Cruz, ninguém engore O que a galera do Pantera não é mole Olá, um abraço a você que está em casa Acompanhando aqui mais uma edição da TV Botafogo Nosso sinceros cumprimentos Para que você tenha uma ótima noite de segunda-feira Está começando agora às 8 horas da noite E um minuto em ponto aqui, portanto, para você A sua TV Botafogo, edição de hoje, número 66 Após a semana estive aqui ausente, a última semana O Rogério Morotti me substituiu aqui à altura, claro, né? Teve uma virose um pouquinho complicada na semana passada Mas já estou restabelecido, estou aqui mais uma vez Para comandar a TV Botafogo Para trazer todo o trabalho levantado pela equipe de departamento Do departamento de comunicação do nosso Pantera E evidentemente, um programa que tenha um pouco Um tom de tristeza pelos fatos lamentáveis Que aconteceram no último Clássico Comefogo Pela última rodada, rodada 11ª da Copa Paulista Evidentemente, vamos falar bastante sobre o que aconteceu O posicionamento do Botafogo em relação à briga entre as duas torcidas E é um fato que geralmente leva a gente a uma reflexão Toda uma campanha foi feita da paz entre as duas torcidas A paz no futebol de Ribeirão Preto Um Clássico Comefogo muito bonito Que foi realizado no estado de Santa Cruz Com um bom espetáculo de bola Um bom espetáculo nas arquibancadas Sem nenhum tipo de problema Com toda a logística sendo feita de maneira adequada Para garantir a segurança dos jogadores dentro de campo E principalmente dos torcedores Nas arquibancadas dos dois lados Infelizmente, isso não aconteceu no último Clássico Comefogo Ganhar, empatar, perder é do jogo Mas a partir do momento que você está no estádio Com famílias, com mulheres, com crianças E tem que chegar ao ponto de você ver a polícia tendo que intervir Com bombas de gás, com efeito moral Isso tudo é chato, é muito chato E claro, tem que ser combatido Nós não vamos fugir do assunto Vamos falar sim sobre esse tema aqui na TV Botafogo Para você ver qual é o posicionamento da diretoria do Pantera Em relação a este assunto E o que vai acontecer daqui para frente Para que isso não aconteça mais É o que queremos Aconteceu o fato triste? Aconteceu Mas agora tem que ser feita uma mobilização Para que isso não volte a acontecer Principalmente aqui em Ribeirão Preto Onde há muito tempo eu, particularmente Não me lembrava de um fato tão triste Como aconteceu no último sábado Ribeirão Preto Que era conhecido pelos clássicos De muita rivalidade, de muita disputa De bom futebol Mas que não tinha um grande histórico de confusão Entre as duas torcidas Fato lamentável aconteceu Mas torcemos e torcemos bastante Para que isso não aconteça mais Bom, oito horas e quatro minutos Para falar sobre estes e outros assuntos Temos, como sempre, convidados importantes E que vão abordar vários temas conosco aqui Na TV Botafogo Representando a diretoria do Botafogo Falando em nome do clube Estamos aqui orgulhosamente recebendo aqui A presença do nosso presidente O Rogério Bariza Vai falar sobre este assunto do Comefogo Sobre o que ele viu também Estava também na arquibancada No Palma Travassos Qual foi a visão do presidente Rogério Bariza Em relação a este fato lamentável No último clássico da cidade Também temos coisa boa Assunto bom para falarmos no programa de hoje A campanha espetacular Que faz a equipe sub-17 No Campeonato Paulista da categoria O time segue imbatível Desde a primeira fase Apenas uma derrota E na segunda fase A campanha continua a mesma Dois jogos, duas vitórias E o time muito próximo da classificação A terceira fase do estadual Vamos conversar daqui a pouquinho Ao vivo com o Rodrigo Fonseca Técnico da equipe sub-17 Que vai falar sobre esta campanha E os jovens valores do Pantera Que estão por vir aí Na sequência da competição Sem perder mais tempo Você confere agora Quais são os destaques do programa de hoje Botafogo perde invencibilidade Na Copa Paulista Mas segue na segunda colocação Do grupo 1 O presidente do Pantera Apresenta a versão do clube Para as brigas entre torcidas Durante o clássico Comefogo Equipe do técnico Alexandre Ferreira Encara a ferroviária Nesta quarta-feira à noite Para voltar à briga Pela primeira colocação Em nova rodada dos paulistas De base Destaque para a equipe sub-17 Que venceu o Desportivo Brasil Fora de casa E no quadro Fala Guerreiro de hoje Vamos apresentar a história e trajetória Do lateral esquerdo Augusto Ramos No Botafogo Bom, já deu para você perceber Aí de casa Que o programa de hoje Está imperdível Agora Aquela pausa para você Dar aquela respirada Tomar aquela aguinha Voltamos já já Para entrar de cabeça Entrar de vez Para abordar o assunto Comefogo Aqui na sua TV Botafogo Edição 66 Pelo canal 26 Net Cidade Voltamos já Botafogo 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 Orgulho de Ribeirão No Bar do Val Há a cada dia Um cardápio diferente no almoço Com especialidades imperdíveis Da culinária brasileira E um tempero exclusivo E no Happy Hour Além daquela cerveja geladíssima Você encontra várias sugestões Em porções quentes e frias Aproveite e faça seu aniversário Ou com fraternização no Bar do Val Avenida Senador César Vergueiro 1115 Telefone 16 3911 2171 O que você procura está na Boutique Dirceu A loja mais completa em variedades e presentes de Ribeirão Preto e região Aqui você encontra perfumes importados Bolsas, brinquedos e produtos eletrônicos E uma linha completa em malas para viagem Aproveite e parcele suas compras em até 12 vezes Em todos os cartões de crédito Faça uma visita e conheça as nossas lojas Em dois endereços Rua General Osório 518 e 694 No centro de Ribeirão Boutique Dirceu A ótica conceito é uma ótica diferenciada Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas Além de grandes variedades de armações de grau e solar das melhores marcas A ótica conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes Óticas conceito a melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo Em três endereços em Ribeirão Avenida Independência 2175 Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 E rua São Sebastião 535 no centro de Ribeirão Ótica conceito visão é coisa séria Botafogo Orgulho de Ribeirão Estamos de volta ao vivo 8 horas da noite 8 minutos com a sua TV Botafogo E você pode participar do nosso bate-papo Prometa aí, traga a sua interação através dos nossos canais de comunicação Telefone 16-3289-9661 Para você ligar, mandar seu abraço, deixar sua pergunta Ou também pela Rede Mundial de Computadores Pela internet, a nossa fanpage oficial no Facebook Facebook.com.br Botafogo RP Você vai até lá, procura o tópico da TV Botafogo Deixa sua pergunta, seu abraço Temos participações aqui já do Gilberto Lourens, do Sérgio Laprano Já já a gente traz aqui algumas perguntas dos nossos internautas Mas agora, desde já, vamos andar aqui Pegar a primeira participação dos nossos convidados Começando pelo nosso Rodrigo Fosseca Rodrigão, mais uma jornada positiva do Pantera Vitória agora fora de casa contra a boa equipe do Desportivo Brasil E o time encaminhando muito bem essa classificação Boa noite, Rodrigo Boa noite, Luiz Boa noite, presidente Boa noite a todos os torcedores botafoguenses Realmente foi um jogo onde surpreendeu a todos O desenvolvimento da nossa equipe Jogou com garra, muita determinação E conseguimos sair com a vitória Legal, já já o Rodrigo vai comentar também Este jogo, a última vitória do Pantera 2x0 contra o Desportivo Brasil Fora de casa, que deixou o time muito próximo Da classificação Agora vamos entrar de vez no assunto Comefogo com o nosso presidente Rogério Bariz, que está mais uma vez conosco Ao vivo nos estúdios da TV Botafogo Bariza, você esteve no estádio Palma Travassos Também estive lá na parte das arquibancadas Estivemos todos ali juntos na parte onde estava A grande presença da torcida botafoguense Qual é a sua visão? O que você pode falar para a torcida botafoguense Sobre o que aconteceu agora de cabeça um pouco mais fria Qual é a avaliação que a diretoria do Botafogo faz Sobre os fatos lamentáveis que foram vistos No Comefogo ali no finalzinho Também após a partida, boa noite Boa noite Luiz Boa noite Rodrigo aqui Parabéns para ele para mais uma grande vitória Nossa equipe sub-17 Vem fazendo um grande trabalho Lamentável, né? Tudo o que ocorreu no sábado Podia ter acontecido uma grande festa Como foi no primeiro jogo Em que nós não tivemos nenhum incidente E agora fazer acusações Como estão fazendo aí é fácil Querendo achar culpados Falando certas coisas que não deviam Nós temos que olhar as imagens Tem muita imagem aí que pode ser conferida Nós temos uma súmula do árbitro Que coloca que o goleiro do comercial Foi expulso por incitar a torcida adversária Certo? Agora, falar que o médico do Botafogo Incitou a nossa torcida para invadir É ridículo Certo? Isso é ridículo Nós temos pessoas dentro do campo Que viram o que aconteceu Os gestos que foram feitos Não só no terceiro gol Mas sim a partir do segundo gol A gente se deixar bem claro É esperar Eu acho que todos culpados devem ter suas punições Botafogo deve merecer uma punição Pagar pelos torcedores Que nunca deviam ter invadido O lado adversário Para mexer na faixa da torcida Do comercial Foram irresponsáveis Foram irresponsáveis esses torcedores Quero deixar aqui Parabenizar os presidentes da torcida Fiel Força Tricolor E da torcida Kamikaze Que foram lá Tentaram segurar os torcedores do Botafogo Eu vi também torcedores do comercial Que deve ser da diretoria Das torcidas também Tentando segurar os torcedores do comercial As quatro torcidas organizadas As quatro maiores As duas do Botafogo Duas do comercial Viam conversando Fizeram um trabalho fantástico A gente que tem que Agradecer Essas torcidas Essas diretorias de torcida Infelizmente Por Por caso impensado De Dois, três Certo Aconteceu tudo o que aconteceu Eu acho que o Botafogo Merece uma punição Vai vir uma punição Da federação Até para os nossos torcedores Da próxima vez Terem mais consciência Que eles estão prejudicando o clube Certo E não fazerem Certos atos Fazendo coisas erradas E que nós devemos agora olhar também Ministério Público Nós assinamos um TAC O Botafogo Quando teve o jogo O comercial assinou um TAC O Ministério Público Vai se pronunciar Já sei de alguma coisa Que foi falada Que o promotor Carlos César Falou do Da segurança lá Que não estava de acordo Com a segurança Saiu alguma coisa também No No boletim econômico Do Do jogo Como policiamento Dezenove mil reais Não sei Acho que alguma coisa Erraram Na Na direção do comercial Alguém que fez essa parte Porque não era Não era a polícia militar Que estava presente E agora nós vamos Ver os culpados Eu gostaria de Que os torcedores Do Botafogo Que invadiram Para mexer Nas faixas Se entregassem Para serem punidos Também E o Botafogo Vai arcar com todas As suas responsabilidades E acho que todos Todos Que tiveram Uma responsabilidade Nesses acontecimentos Lamentáveis Tem que ser responsabilizados E todos Tem que ser punidos Ninguém pode se furtar Nada E a diretoria E o Botafogo Não vai se furtar As suas responsabilidades Parisa E você Como eu disse Aqui na abertura Que estava lá Que mais te chamou A atenção Porque como eu disse Na abertura Eu particularmente Não me lembrava Há muito tempo Que eu não via Uma confusão como essa Em um jogo Aqui em Ribeirão Preto A gente falava Anteriormente Ribeirão Preto Apesar da rivalidade Entre os clubes Era uma rivalidade Sadia Os clubes Claro Tem aquela Um xingo Outro Aquela rivalidade Normal Em clássicos Em um clássico Tão importante Como esse Não come fogo Mas o seu testemunho Mesmo O que é que você viu Que mais te chamou A atenção Durante essa partida Que a gente Eu por exemplo De onde eu estava Eu vi você Próximo ali Aquele ponto Onde estava tendo Aquele empurro Empurro Em cima daquela grátis Tentando também Puxar torcedores Tentando conversar Com torcedores Do comercial Para controlar A situação Para tentar controlar O que mais te chamou A atenção Nisso tudo Várias coisas Nós podemos Olhar Em toda essa confusão Primeira Fogos de artifício Dentro do estádio O que é proibido Isso é uma coisa Que não podia ter acontecido Falha na segurança Talvez nós Tivemos um herói Que podia ter acontecido Uma coisa Bem mais grave Apesar de uma coisa Errada Não sei Mas Nós tivemos Uma pessoa armada Que conseguiu controlar Para que as duas torcidas Não entrassem Realmente em confronto Certo? Uma invasão De um lado De outro Então Quando esse Essa pessoa Esse senhor Mostrou uma arma Ele conseguiu fechar Um portão Que estava aberto É bom lembrar isso Que o portão Já estava aberto Ele não foi arrombado Então eu acho Que posso falar Que na minha visão Essa pessoa Foi um herói Porque nós Podíamos Ter acontecido Talvez uma tragédia Coisas bem mais graves Do que aconteceram Porque querendo ou não Não teve contato físico Entre os torcedores Eles ficaram chutando Um alambrado Lá Uma grade Um portão E jogando cadeiras Jogando Escadas Escadas Que a gente não Onde estava Aquela escada Onde estavam Isso daí Isso foi uma falha Na segurança Certo? Nunca podia ter acontecido isso Cadeiras Escadas E eu gostaria De enaltecer Essa pessoa Que vão falar mal Dela Talvez Nunca poderia ter entrado Eu acredito Que é um segurança Do comercial Que estava lá Ele saiu de dentro Do campo Ele saiu de dentro Do campo E conseguiu controlar Isso daí Não sei quem é Mas eu gostaria De salientar Que ele Foi um herói Que ele conseguiu Segurar As duas torcidas Fechando o portão Então Eu acho que Isso é É bom salientar Agora Barisa Você falou sobre A punição Que o Botafogo Deve ser punido Assim como também O comercial Fato lamentável Que tipo de punição Você acredita Que pode chegar Ao Botafogo A gente fala Claro Lembra primeiro Da punição No campo esportivo Mas havia um taque Esse taque também Interfere no Botafogo O que a diretoria Do Botafogo Está esperando Que pode surgir aí Para penalizar O clube Por causa da briga De torcedores Ó O taque Do Botafogo Era para o estádio Do Botafogo O Comefogo No Santa Cruz Exato Nós temos a responsabilidade De todos os jogos No Santa Cruz Que nós utilizarmos Segurança Particular Está lá O taque assinado E o comercial Assinou o taque Para o estádio Palma Travassos Nós não temos Nenhuma responsabilidade Talvez criminal Civil Eu não sei O termo jurídico Que pode ser inserido Esse assunto É lógico Que nós temos Nossas responsabilidades De invasão De tentativa De quebrar As coisas Certo E acredito Que Uma punição Seria Eu acho No meu ver O ideal Para o clube Para o Botafogo Eu vou responder Pelo Botafogo Não sei Qual a punição Que vai ser Também dada Ao comercial Mas Seria de Jogos de portão fechado Não adiantaria A gente levar O jogo Para 100 quilômetros O torcedor Vai lá Não vai ser punição Nenhuma Nós temos Que punir O torcedor Quem fez isso É o torcedor Punir o clube Levando o clube Para jogar fora Tendo um custo Maior Já é tão Deficitário Isso Esse campeonato Eu acho Que Não é correto Eu acho Que nós temos Que uma maneira De punir O torcedor O Botafogo Jogar Com os portões Fechados O Vinícius Winchester Está perguntando Aqui pelo nosso Facebook Pela nossa Fanpage Se o clássico De quarta-feira O Botafogo Vai ser Com o portão Aberto Venda de ingressos Pode ter Algum tipo De punição Prévia Digamos assim Da Federação Política Já que o julgamento Deve acontecer Na próxima Segunda-feira A citação Geralmente Na quinta-feira O julgamento Deve acontecer Na próxima Segunda Para o jogo De quarta-feira Pode ter Algum tipo De punição Prévia Até o momento Não chegou Nada Até o momento Tem amanhã Mas tudo Leva a crer Que quarta-feira Será um jogo Normal Não sei Se a Federação Paulista Até na quarta-feira Vai entrar em contato Que não vai ter jogo Que vai ser jogo De portão fechado Isso Não chegou Até agora Para a gente Eu acredito Que até Contra a ferroviária Vai ser um jogo Normal E aí sim Depois do julgamento Aí deve ter Alguma polícia Um Botafogo Depois desse Acontecimento Será que ainda Vai ser possível Em clássicos Ou em jogos Mais à frente Por exemplo Botafogo chegando Mais adiante Na competição Continuar Tendo jogo Com segurança Particular Ou esse episódio Pode ter colocado Um fim Nessa alternativa O que você acha Nós Quando nós fizemos O nosso plano de segurança No estado de Santa Cruz Nós fizemos Um plano de segurança Reforçado Nós tínhamos medo Nós assinamos o TAC Nós tínhamos Um compromisso Com o promotor Com o Carlos Sábia Barbosa E É só olhar As imagens Desse jogo Das fileiras De segurança Que nós colocamos Na separação De torcida Então nós Não economizamos Em nenhum momento Dinheiro Para ter segurança É óbvio Que o Que o dinheiro Que nós economizamos Foi por causa Da alta taxa Do governo estadual Cobra hoje Para fazer uso Da polícia militar Tanto que não Teve confusão Nenhuma Quando No jogo de Santa Cruz Quando o Botafogo Fez o gol A torcida do Botafogo Chegou Na grade Xingou Fez Ninguém pulou Porque tinha Um cordão De segurança E o detalhe De algum segurança Inclusive com escudo Com escudo Também quando o comercial Fez o seu gol A torcida Chegou Até a grade Gritou Xingou Fez toda A sua comemoração Ninguém também pulou Porque nós tínhamos Um cordão De segurança Nós fizemos A nossa parte O que nós Acordamos Com o promotor Carlos César Barbosa Nós cumprimos Certo? E nós vamos Cumprir tudo O que nós Falarmos Tudo o que Nós Assinamos Então eu acho que Jogos Com segurança Particular Pode sim Acontecer Ainda no estado De Santa Cruz Pelo menos Para a Copa Paulista Campeonato Paulista Pode Mudar essa lei Eu acho que A Federação Paulista Deve isso Aos clubes Como um todo Todos os clubes Do estado de São Paulo Não vivem Vivem Uma situação Financeira Difícil E ter essa taxa Que Inviabiliza Muitas vezes O futebol Eu acho que A Federação Paulista De futebol Como uma entidade Que representa Todos os clubes Do estado de São Paulo Devem Fazer uma pressão Devem tentar Fazer com que A Assembleia Legislativa O governador Do estado Reveja Essa taxa Para o futebol paulista Para fechar Barisa Uma última questão O Lucasino O pessoal já está Preocupado com essa história De uma possível Perda de mando Ou jogar com o portão Fechado Até o Lucas Vinícius Perguntando Nosso Lucas Vinícius Um abraço Ele está sempre assistindo A TV Botafogo Se você já conversou Com o Deonero O Coronel Marinho Eu sei que não precisa Nem conversar O pessoal já conversou Com você Já entraram em contato Logo após A partida E uma dúvida De muitos torcedores Uma suposição Botafogo Toma lá Sei lá Cinco Seis jogos Portão fechado Ou perda de mando Vamos supor Que ele faça Mais três Quatro jogos Agora na Copa Paulista Esses jogos restantes Da punição Teriam que ser cumpridos No Paulistão Já tem alguma informação Em relação a isso Ou seriam cumpridos Numa próxima Copa Paulista Já tem alguma informação Em relação a isso Não Ainda não tenho nenhuma informação Mas eu acredito que Esses jogos Devem ser Vão ser cumpridos Durante a Copa Paulista Quer me desculpar Que eu estou meio afônico Semana passada Também tive um problema Um problema De gripe Mas eu acredito que Deve ficar tudo Na Copa Paulista Porque nós devemos Nos classificar Então dependendo Do número de partidas Deve acontecer tudo Durante a Copa Paulista Legal A gente agradecer A participação do Barisa Muita gente participando Dando os parabéns Ao posicionamento do Barisa Diretoria da Botafogo Doutor Augusto Fonseca Presidente do Conselho Por exemplo Dizendo aqui que é bom Lembrar que o Botafogo Quando assinou o TAC Cumpriu integramente O que foi combinado E um relato dele Do doutor Augusto Fonseca Que o portão Foi aberto Por um funcionário Do outro time Que saiu De onde estava E ficou sentado Próximo A torcida do Botafogo Esse portãozinho Por onde passaram Torcedores As duas equipes Tivemos o começo Do confronto De torcedores Esse portão Teria sido aberto Por um funcionário Do comercial Que estava com a camisa Do comercial E sentado Na área Onde fica o pessoal Da torcida Onde estava o pessoal Da torcida do Botafogo Foram conversar com ele O pessoal da torcida do Botafogo Quando viram Que ele estava vestindo A camisa do comercial E também Não tinha segurança Em número necessário A palavra aqui Do doutor Augusto Fonseca O Vinícius Serbino Mandando um abraço Para o presidente Dizendo que o pessoal Está junto Na equibancada Sempre O Gilberto Lourense Dizendo aqui Que solidariza com você Bariza mesmo Com todo o seu esforço E empenho na direção Do Botafogo Ainda tendo que passar Por situações Como essa Bom Agora é torcer Para que cenas como essa Não aconteçam mais Não é Bariza? Obrigado pela sua participação Conosso Tenho que liberar o Bariza agora Tem compromissos particulares Obrigado por essa entrevista Aqui ao vivo Esclarecedora E torcemos aí Para que isso não aconteça mais E vamos aguardar também Qual vai ser a punição Para as duas equipes Claro A gente preocupado mais Com o lado do Botafogo Boa noite Bariza Boa noite Eu gostaria de deixar um recado A toda a torcida do Botafogo Para a gente Ter mais cuidado Porque o clube Acaba sendo prejudicado Nós vamos ter que Arcar com os custos Do alambrado Que foi quebrado Do estádio Francisco de Palma Travassos E agora Com certeza Uma punição Para o Botafogo E essa punição Sendo o Botafogo É para toda a torcida Por causa de dois Três Toda essa Nação Botafogo Botafoguense Vai ser prejudicada Então para as pessoas Terem mais Consciência Futebol não é guerra Nós somos adversários Apenas 90 minutos Dentro do campo Temos Muitos amigos Comercialinos Todos os botafoguenses Tem amigos Comercialinos Também os comercialinos Tem amigos Botafoguenses E você podia Quem jogou Uma escada Podia estar Ferindo um amigo Do outro lado Exatamente Então nós temos Que ter um pouquinho Mais de consciência Nós vamos melhorar Esse país E só vamos melhorar Com a educação E o futebol A gente podia já começar Melhorando a educação Nós temos Políticos Que não merecem Viver nesse país Então vamos Vamos dar exemplo Para que Os políticos Também Modifiquem Sua postura Se nós Que somos uma base Não mostrarmos Nada Lá em cima Nunca vai mudar O Brasil precisa mudar Então já precisa mudar Pela torcida O comportamento No estado de futebol Que todo mundo Vai lá Para se divertir Se a diversão É uma guerra Imagina O nosso dia a dia Boa noite a todos Botafoguenses Obrigado por tanta participação Mais uma vez Importante Do nosso presidente Rogério Barista Então vamos dar uma Uma amenizada um pouquinho No clima Afinal O esporte É para ser diversão É para ser alegria E o Botafogo Veio com essa proposta E é sempre bom lembrar Você que está chateado A derrota faz parte Como a vitória Isso acontece Vem sempre um próximo jogo Que você pode buscar Reabilitação E o Botafogo É bom lembrar também Tem um time Com média de idade Um elenco Com média de idade De 19 anos de idade Muitos garotos Estão tendo a primeira Oportunidade Na equipe profissional Não vamos esquecer Do que o time fez Até agora E segue Com uma das melhores Campanhas Dessa Copa Paulista A frente De muitos times Com jogadores veteranos Com investimento Já para uma série A2 Por exemplo Do ano que vem Agora para a gente dar Uma amenizada um pouquinho No clima Vamos mostrar aqui Um quadro novo É a criação do nosso Rogério Morotti É o desafio do travessão Olha só que coisa O primeiro A participar desse quadro É o zagueiro Carlos Henrique Olá torcedor tricolor Começando agora Aqui na TV Botafogo Mais um quadro novo Um quadro inovativo Desafio do travessão Jogadores do Botafogo Vão concorrer Para você entender São 10 chances 10 bolas posicionadas Em cima da meia lua E o jogador Precisa acertar Ou a trave Ou o travessão A trave vale 2 pontos Desculpa O travessão São 2 pontos E a trave 1 ponto E para começar O zagueiro Carlos Henrique Preparado Carlos? Preparado Vamos aí Para esse desafio Desafiar o grupo E sair aí Vitorioso Já fez um aquecimento São 5 bolas de aquecimento Já fiz um aquecimento Para pegar a batida E vamos aí Para o desafio Augusto Ramos E o Otávio Está de prova ali Estão cercando Eu sou o primeiro Mas vamos aí Que eu vou acertar bastante E olha no lance Minha Mossa Senhora E pé direito A batida Gol Perto da direita Na trave E a novidade para você Que você conferiu Na TV Botafogo O Carlos Henrique Abrindo aí O desafio do travessão 6 pontos 3 bolas No travessão Novos jogadores Realizarão este desafio Nas próximas semanas Você confere Aqui na sua TV Botafogo 8h32 Agora o último intervalo Na sequência Vamos falar bastante Das categorias de base E também aqui Com o nosso Rodrigo Fonseca Falar também Sobre a campanha Do time do Paulista Sobre 17 Voltamos já já Com a sua TV Botafogo No Bar do Val A cada dia Um cardápio diferente No almoço Com especialidades Imperdíveis Da culinária brasileira E um tempero Exclusivo E no Happy Hour Além daquela cerveja Geladíssima Você encontra Várias sugestões Em porções quentes E frias Aproveite E faça seu aniversário Ou com fraternização No Bar do Val Avenida Senador César Vergueiro 1115 Telefone 16 3911 2171 O que você procura Está na Boutique Dirceu A loja mais completa Em variedades E presentes De Ribeirão Preto E região Aqui você encontra Perfumes importados Bolsas, brinquedos E produtos eletrônicos E uma linha completa Em malas para viagem Aproveite e parcele Suas compras Em até 12 vezes Em todos os cartões De crédito Faça uma visita E conheça as nossas lojas Em dois endereços Rua General Osório 518 e 694 No centro de Ribeirão Boutique Dirceu A Ótica Conceito É uma ótica diferenciada Lá você encontra Diversas opções Em lentes oftalmológicas Além de grandes variedades De armações de grau E solar das melhores marcas A Ótica Conceito Possui laboratório próprio Com qualidade digital Na montagem de lentes Ótica Conceito A melhor escolha Para quem busca Qualidade e preço justo Em três endereços Em Ribeirão Avenida Independência 2175 Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 E Rua São Sebastião 535 No centro de Ribeirão Ótica Conceito Visão É coisa séria Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão 8h34 De volta com a TV Botafogo Antes de seguir aqui Com a oferta do Pantera Shop Deixa eu mandar um abraço Aqui ao nosso companheiro Doutor Allan Kardec Lá da Allan Kardec Rodrigues Advogados Associados Está sempre na audiência Da nossa TV Botafogo Ele que fica com o seu escritório Que é referência e tradição Aqui em Ribeirão Preto Lá na Conde Afonso Celso 1756 Se quiser bater um papo Com o doutor Allan Kardec O telefone é 3637-9636 Ele faz parte do corpo jurídico Lá do Botafogo Está trabalhando bastante Vai trabalhar ainda mais Com essa história do Come Fogo Trabalho à vista Ao doutor Allan Kardec Obrigado pela audiência dele Está um telespectador assíduo Aqui da nossa TV Botafogo Agora sim Uma oferta Produto novo Quentinho Chegando para você Na sua casa Do Pantera Shop Esse boné bacana Personalizado da Adidas Com detalhe aqui do escuro Do Botafogo Bordado Coisa fina Por apenas R$ 59,90 Produto que acabou De chegar no Pantera Shop Já tem sido Bastante procurado Bastante vendido Lá na loja oficial De produtos do Pantera E é bom sempre lembrar Para você o horário De funcionamento Do Pantera Shop Segunda às sextas Das 9h às 12h E das 13h30 às 18h Sábados Das 9h ao meio-dia O telefone para você Ter mais informações 3234-2474 E as vendas Também são feitas Pelo site www.panterashop.com.br Falei para você De Pantera Shop Muito bem Para a gente começar A falar do Paulista Sub-15 Falar sobre os campeonatos De base do Pantera O time do Botafogo Fez até um bom jogo Contra o São Paulo Desculpa Contra o Corinthians Em São Paulo Lá no Parque São Jorge Uma partida De igual para igual Enfrentou a equipe Ultimão Lá no Parque São Jorge E perdeu Acabou perdendo Pelo placar de 1x0 A segunda derrota Em dois jogos Mas o técnico Luiz Carlos Júnior Está confiante Que a equipe Tem condições De dar uma virada Bom, no último sábado A equipe Sub-15 Do Botafogo Perdeu em São Paulo Para o Corinthians 1x0 Em partida válida Pela segunda rodada Já da segunda fase Do campeonato paulista Da categorista Aqui ao lado Do técnico Luiz Carlos Júnior Juninho, fala um pouco Dessa partida Lá em São Paulo Para a gente Você comentar com a gente Que foi uma partida Equilibrada Foi isso mesmo? Foi Uma partida muito difícil Jogar com o Corinthians Fora de casa É sempre complicado Mas nós tivemos O controle da partida Tivemos a infelicidade De tomar o gol Faltando 30 segundos Do primeiro tempo Onde o time Estava bem posicionado Bem encaixado Tinha até o controle Do jogo O Corinthians Tinha mais posse de bola Mas a gente Tinha o controle As chances de gol Foram nossas Onde nós tomamos o gol De dois lances Que nós tínhamos a chance De ter tirado a bola Lá de trás E perdemos a bola Onde o Corinthians Conseguiu fazer o gol No segundo tempo Voltamos melhor Que a equipe do Corinthians Eles quase não passaram Do meio campo Mas não fizemos o gol Futebol você tem que Tem que matar o jogo logo Senão a outra equipe Vai e faz Mas agora é levantar A cabeça dos meninos Porque tem o próximo jogo Contra o Grêmio Prudente Nessa fase Tiro curto Apenas seis jogos Dois já se foram E agora o Botafogo Tem uma final pela frente Podemos assim dizer Contra a equipe do Grêmio Prudente São dois jogos Contra o Grêmio Prudente Sábado aqui No setembro É o Leão E depois Daqui a 15 dias Lá em Presidente Prudente A equipe do Grêmio Prudente É o líder Com seis pontos Venceu o Corinthians E depois venceu o Red Bull Essa que é a mentalidade É encarar como a final A partida do próximo sábado Claro Assim que terminou o jogo Lá contra o Corinthians Você via que os meninos Estavam muito abalados Pelo modo que foi o jogo Onde teve chance De ganhar o jogo E não conseguiu ganhar Mas agora é trabalhar bem Porque nós sabemos Que é uma final pra gente Sabemos que se não ganhar o jogo Sábado quando o Grêmio Prudente As chances Matematicamente não zera Mas é muito difícil classificar Então temos duas sinais Esse sábado agora E o próximo Porque se você faz seis pontos Você já encosta no líder E onde o Corinthians e o Red Bull Vai ir Vai um brigar com o outro Então agora é trabalhar pra sábado Pro clima de decisão mesmo Que se a gente quer alguma coisa No campeonato Tem que ganhar sábado Você tem informações Dessa equipe de Prudente Equipe que tem duas vitórias Também fez uma boa primeira fase Que tipo de informações Você tem dessa equipe Nós temos um atleta Que é o Paulo Henrique Que jogou no Grêmio Prudente Ele é de lá O pai dele Tá tentando trazer Uns vídeos pra gente O Paulo Henrique O próprio Paulo Passou algumas informações Que conhece todos os atletas De lá É difícil Porque você não tem muito contato É muito longe a cidade Mas a informação do Paulo Henrique Conseguindo esses vídeos Facilita pra gente Dá pra classificar ainda Dependendo de uma vitória Nesse próximo sábado Você acredita ainda Nos próximos jogos Você já viu o Corinthians Você já viu o Red Bull Dá pra brigar por essa classificação ainda Ou você vê muito difícil Não É difícil Porque ficamos pra trás Mas você conseguindo Uma vitória sábado E o nível Das outras equipes Nós sabemos Que não estamos atrás Não estamos deixando A desejar em nada Mas você tem que ganhar sábado Ganhando sábado Você consegue levantar Alto em cima dos meninos E consegue entrar na briga de novo E no futebol Tudo é possível Obrigado, Juninho Boa sorte no sábado Obrigado Eu que agradeço Só pra relembrar Então no próximo sábado Lá no CT Manuel Leão A equipe Sub-15 A partir das 9 horas Enfrenta a equipe Do Grêmio Prudente E depois Às 10h45 É a vez da equipe Sub-17 Com duas vitórias Nessa fase Vai enfrentar a equipe Do Sertãozinho Tudo de graça Lá no CT Manuel Leão A gente convida você Pra fazer a sua presença E torcer para os meninos Do Botafogo Tá aí a participação Do nosso Rogério Morotti Você confere agora Os resultados Da segunda rodada Grupo 12 Do Paulista Sub-15 O Corinthians Bateu o Botafogo 1x0 E o Red Bull Brasil Perdeu em casa Para o Grêmio Prudente Próximo adversário Do Botafogo Pra você confirmando Portanto Sábado às 9 horas da manhã Botafogo Grêmio Prudente Lá no CT Manuel Leão E o Red Bull Recebendo o Corinthians A classificação Do grupo 12 Lembrando que os dois primeiros Avançam a próxima fase Grêmio Prudente Em primeiro com 6 Red Bull Brasil Em segundo com 3 Três pontos também O Corinthians E o Botafogo Em último com 0 pontos Mas ainda com chances De classificação Bom, agora Vamos com imagens Gentilmente cedidas Pela assessoria de imprensa Do Esportivo Brasil Fizeram as imagens Da partida lá No CT da Trafic Lá em Porto Feliz Vamos conferir Como foi a vitória Do Botafogo 2 a 0 Contra a equipe Do Desportivo Brasil Com comentários Do nosso Rodrigo Fonseca Técnico Da equipe Sub-17 Rodrigão Desde o começo do jogo O Botafogo já foi pra cima E conseguiu Abrir o placar Com o Jovino Deu uma certa tranquilidade Pra equipe também Não é Rodrigo? Sim, com certeza A equipe do Esportivo Jogou Com a marcação Adiantada Veio pegando Na pressão Dificultou O nosso trabalho De posse de bola Então quando ele subia Essa marcação Ficava muito difícil De jogar E procuramos fazer o que? Explorar as bolas Diagonais Até porque a linha De defesa do adversário Jogava no meio campo E como nós Com os jogadores rápidos No caso do Pedro Do Codó Conseguimos sobressair Nessa situação E começamos a criar Oportunidade de gol E vamos conversar Uma coisa Que tapete Um jogador que não consegue Jogar num gramado desse É bom mudar de rama Que coisa Exatamente O campo muito bem Cuidado É muito bom Jogar num gramado desse Acho que Sobressai sim A qualidade Do atleta Então Só tem a ganhar O espetáculo Esse é o lance A gente ia conversar Nos bastidores O árbitro Acabou não marcando O pênalti Em cima do Jovino O que você achou do lance? De onde eu estava Para mim foi pênalti Ele estava cara a cara Com o goleiro Ele O atleta Pega a bola sim Mas ele primeiro Ele pega o Jovino Na minha opinião Foi pênalti Bom Seguindo com lances Ainda da primeira etapa O Botafogo Com seu uniforme Com a camisa vermelha Todo listrado Short E meião vermelho Shorts e meiões vermelhos E o Botafogo Sempre com as principais oportunidades Tomando controle Da partida E já vemos aí No detalhe Ainda lance do primeiro tempo Olha essa cabeçada Perigosa E o Tales Como sempre Fazendo boas intervenções Boas partidas Lembrando que o Botafogo Venceu Essa partida No detalhe Para você no replay Mais uma vez A boa defesa A boa defesa do Tales Não quis saber se a bola Ia para fora Ia no cantinho Pulou lá Se garantiu E mandou a bola Para esse canteio A chegada mais uma vez Olha do Desportivo Brasil O Tales Ali Colocando a mão Pareceu de impedimento O lance estava parado Já em impedimento Olha o gol Que o João Férez Acabou perdendo O gigante Não costuma perder Esse tipo de gol Não, não Ali eu já estava Saindo para abraçar ele Rapaz Pegou naquele ossinho Do tornozelo Que coisa O João Que é um bom jogador Mas dessa vez Teve um azar Sim O Desportivo Ele teve Muita posse de bola Era um time Que trabalha muito bem a bola Roda a bola De um lado para o outro E nós Fomos eficazes Nós procuramos jogar No contra-ataque E tivemos sim Várias oportunidades De gol Principalmente Dentro da pequena área Do adversário É um Botafogo Que assim como Tem acontecido Na grande maioria Dos jogos Acaba fazendo gol cedo E aí vai administrando o jogo E aí o João Férez Se redimiu Marcou o gol Ele que é Muito bom jogador Tem sido um dos destaques Da equipe Colocou também O João Flora Que vinha bem Na equipe Colocou no bom de reservas Por merecimento Está aí com a camisa 9 Mais um jogo Mais um gol A essa altura do campeonato Já fatura liquidado Ou o Desportivo Brasil Deu um calor ainda É um time Que tem um ritmo Muito forte De jogo Eles valorizam Muito a bola Então está sempre Preocupando o adversário Então foi um jogo Muito difícil Mas está de parabéns Pela garra Pelo empenho De conseguir vencer Uma equipe dessa E fora de casa Rodrigo Estilo diferente Estilo diferente De jogar O Diademon É muito mais força Os atletas Até fisicamente fortes Jogam mais Na parte física E já O Desportivo Ao contrário disso É um time Que põe a bola No chão Preocupa muito Quando tem essa bola Eles seguram Três jogadores Para trás da bola E sete atacos E não tem posicionamento Eles trocam De posição É muito difícil marcar Mas conseguimos Puxamos a linha defensiva Fazendo duas linhas de quatro Para trás da linha da bola Com o Jovino e o João Férez Em cima dos dois volantes Onde dificultou um pouco Essa situação Principalmente depois Que a gente fez dois a zero Bom, você já viu na sua tela Vamos confirmar Portanto resultados Dessa rodada Grupo 14 do Sub-17 Desportivo Brasil 0 Botafogo 2 Diadema 4 Se reabilitando A derrota para o Botafogo 4x2 no Setãozinho Na próxima rodada Botafogo e o Sertãozinho Sabadão agora 10h45 no Setemano E o Leão Diadema e Esportivo Brasil Botafogo Defina a sua classificação Rodrigo Contra o Sertãozinho Vai fazer um jogo aqui Um jogo lá em Sertãozinho Pode Quem sabe Tomara com mais duas vitórias Definir a sua classificação Esse é o pensamento? Exatamente Na minha opinião É um jogo difícil Contra o Sertãozinho Pela rivalidade Eu Eu penso que Dos jogos Que a gente jogou Pode ser um jogo Mais difícil Até porque O Sertãozinho Joga o jogo da vida Que não pode perder E a gente joga O jogo da classificação Eu penso que Fazer quatro pontos Nesses dois jogos A gente adianta muito Essa situação De classificação Dependendo do que pode Acontecer Na outra rodada Mas um resultado positivo Nos coloca bem Bem a par Dessa classificação Vamos acompanhar Com certeza Os jogos do Pantera No Sub-17 E trazer pra você Aqui Telespectador Torcedor da Nação apaixonada Tricolor Agora A gente vai falar Sobre Trazer mais uma vez Uma participação Especial do quadro Fala Guerreiro Rogério Morotti Conta hoje A história A trajetória Do lateral esquerdo Augusto Ramos Uma história bem curiosa Ele que veio Desde a escolinha Do Botafogo Já passou Por grandes clubes Do futebol brasileiro E hoje Desde o Paulistão Veste a camisa 6 Do Pantera Está vestindo a camisa 6 É um dos mais experientes Desse elenco atual Que está disputando A Copa Paulista Fala Guerreiro Hoje Com o lateral Augusto Ramos Alô torcedor Botafoguense Muito boa noite Estamos começando Mais um quadro Fala Guerreiro E hoje uma novidade Gravando aqui No novo vestiário Da equipe profissional Do Botafogo Reformado Para a visita Da França Que esteve aqui Treinando Na última Copa do Mundo E hoje No Fala Guerreiro Mais um jogador Formado nas categorias De base do Botafogo E que desde o ano passado Está defendendo a equipe Lateral esquerdo Augusto Ramos Obrigado por ter aceitado Nosso convite Falar um pouco Da sua carreira Dentro do Botafogo Que já é longa Desde quando você começou Até hoje Eu que agradeço Pelo convite É um prazer Poder estar participando É um caminho longo Que a gente percorreu O caminho do Botafogo É um prazer Poder estar de volta Augusto Você é nascido Em Campinas Quando que você Veio para Ribeirão Conta um pouco Desse começo de carreira Como é que você Chegou no Botafogo Eu vim aos 10 anos De dar Meu pai morava Aqui no Verão Preto Vim passar as férias Aqui E fiz uma avaliação No Botafogo E pelo sonho De ser jogador Abrir mão De poder estar Com a minha mãe E morar com o meu pai Dois anos depois Ele se separou Da segunda esposa Aqui Onde eu vim morar No alojamento No Botafogo E vi aqui Debaixo da arquibancada De Santa Cruz Durante aí Seis, sete anos Da minha vida Um bom tempo Um prazer imenso Eu vivi Muitas coisas boas Muitos amigos Que eu fiz Conheci muito Da história do Botafogo E hoje é um prazer Prazer dar de volta Como é que foi Essas categorias de base Por quais equipes Você passou Você lembra Os treinadores também Jogadores Que depois fizeram sucesso Quem é o pessoal Que você lembra Traz mais recordações Até hoje Um parceiro Da escolinha mesmo Que virou jogador Desde a escolinha mesmo É o Lima O zagueiro O zagueiro Teve no Paulistão Com você aqui Isso Temos outros companheiros Que a gente mantém Uma boa amizade Mas que seguiu outro caminho Se tornou jogador Temos vários amigos Em verão Agora tem também O Zé Antônio Da mesma idade Mais ou menos ali É o Zé Antônio De 84 Seu D5 Diego X Goleiro Goleiro do Valência Isso Não, boa safra Tem Tem O Douglas Também Goleiro Vitória De Guimarães Alex Henrique Tem vários pessoal Que graças a Deus Conseguiu Realizar o sonho De ser jogador E de treinadores Que você trabalhou Aqui no Botafogo Nas categorias do Bate Você lembra? De treinador Eu comecei com o Divino Trabalhei também Com o Tonhão E o último ano Antes de subir Para cá Para o departamento Amador Eu trabalhei com o Paulinho E depois Você lembra da primeira partida Primeiro treino No profissional Quem que te levou Para a equipe profissional Primeira convocação Como é que foi isso aí Você lembra? Com certeza Foi um momento marcante Para mim Com 15 anos de idade Fui promovido ao profissional Com 15 anos? Isso Pelo Louris Sander Em 2001 Onde fiz parte Do elenco do Viscão De São Paulo Para mim foi um prazer Muito grande E guardo Boas lembras Chegou a participar De algum jogo Ou não? Fui relacionado Para algumas partidas Com 15 anos Eu fui Para o jogo Conto São Caetano Que é uma partida Que foi Para os pênaltis Muito emocionante As partes Do grupo E é uma alegria Muito grande E depois aí De 2001 2002 2003 Como é que foi? Você saiu do Botafogo Em 2004 Ou 2005 Quanto um pouquinho Desse período aí Depois desse Paulistão Eu fiquei Fazendo parte Do elenco profissional Mas fui Ganhar a condição De titular Mesmo em 2004 Na própria Copa Federação Do All Eastern Onde no final Acabei sendo negociado Fui vendido Para uma empresa De São Paulo E concorriu Nos direitos federativos E me levou Para a juventude Lá onde jogamos No campeonato gaúcho No campeonato brasileiro Depois lutamos Depois lutamos bastante Para o futebol brasileiro E graças a Deus Estamos de volta Então foi a melhor equipe Do Botafogo Que você jogou Aquela de 2001 Mesmo não atuando Até porque você era Muito menino Mas foi o melhor time É que eu pude participar Pelos jogadores que revelou Muito bom também Com certeza Um time bom Um elenco muito bom Infelizmente Ter esse episódio É ir lamentável Que atrapalhou um pouco A equipe E acabamos perdendo O nosso maior objetivo Uma decisão de pênalti Onde estávamos com tudo Nas mãos E escatou Mas que sirva De aprendizagem Para que no ano que vem No Paulistão A gente possa Cada vez mais focado E aproveitar esse momento E ganhar essa vaga Na Série D Que é o objetivo principal Augusto Ainda falando da sua carreira Faz um rápido resumo Das equipes que você passou Então de 2005 Você passou pelo Londrina Foi artilheiro também Em Alagoas Faz um resumo rápido Das equipes que você jogou Você jogou no Fluminense também Faz um resumo rápido Dos principais Que você jogou Os principais momentos Da sua carreira Joguei no Juventude Quando saí negociado Joguei no Águia de Arapiraca Alagoas Onde fui campeão alagoano Joguei no Confiança De Anacadir Sergito Onde fui artilheiro do Brasil No ano passado Na minha posição Joguei no Fluminense Joguei no Ceará E hoje estou muito feliz De estar de volta Estar caminhando do Botafogo Para mim é um orgulho muito grande Como é que foi a passagem Para o Fluminense? Foi boa, né? Foi boa Mas foi num momento Conturbado Foi em 2009 Onde brigamos Para fugir De um rebaixamento Praticamente Para parar com o tempo Graças a Deus Conseguimos escapar E teve um feito bom Também Chegamos na final Da Sul-Americana Como vice-campeão Da Copa Sul-Americana Pergamos na final Para o FDU Então teve Esses dois momentos E se atuava bastante Daquele time, né? Tive Graças a Deus Tive boas participações Sim Foi um momento E depois Passou para o Londrina Teve destaque também Do Londrina Antes de chegar no Botafogo, né? Esqueci de me dizer também Jogou a Série D Inclusive contra o Botafogo, né? Onde acabei sendo lembrado Pelo pessoal Depois dessa partida Foi o que me fez voltar É um momento muito bom Também no Londrina Onde fez alguns gols Eu estava no Londrina Chegou um papel De destaque também E fico mais feliz ainda Por ter me fez voltar Para o Botafogo Augusto, e agora Como é que você se vê Com 29 anos Sendo mais ou menos O tio da meninada aí, né? Porque tem você com 29 E o Igor com 34 E o restante Está tudo lá embaixo Com 22 Você ainda tem muitos anos De futebol pela frente Mas é que o resto É muito jovem, né? 20, 22, 18 Alguns com 17 Como é que está sendo Para você essa experiência? Dois jogadores experientes E o restante do elenco Em quase 28 Aquela que eu conheci Da meninada mesmo, né? Com certeza É um momento diferente Para mim Não tinha passado por isso Antes Ser um dos mais ou menos No elenco Procuro aproveitar Da melhor maneira Passar o que a gente sabe Para a meninada Que, como você disse São muito novos, né? Não tem muito O que aprender ainda Então a gente Procura Compartilhar Cada momento com eles E aprender também Cada dia a gente Aprende com eles Aprende com todo mundo O grupo é muito bom Excelente Tanto a comissão técnica Como os jogadores Então eu acho Que tem tudo Para dar certo E a gente procura dizer Que o que marca a história No grupo A sua passagem no grupo São títulos São bons momentos Então é isso Que a gente está buscando E esse time Pode chegar longe Na Copinha Vem fazendo uma boa Campanha até agora, né? Dá para ir bem longe? O que você acha? Você está assistindo Acompanhando os demais grupos O que você está sentindo Nessa competição Da Bota Fogo Dá para o torcedor acreditar? Com certeza A gente acredita Pede para o torcedor Que nos apoie Que acredite também Que o nosso maior objetivo É o título É a vaga na Copa do Brasil Obrigado Augusto, obrigado Por ter aceitado A nossa entrevista Sucesso para você Nendo Botafogo Valeu, obrigado Então, lateral Augusto Ramos Mais um Ele, como disse Contou a sua história Foi revelado ali Com o Zé Antônio Com o Diego Alves O próprio, né? São jogadores Que fizeram sucesso E fazem ele sucesso No futebol brasileiro E no futebol mundial Caso do boleiro Diego Alves Que joga lá no Valência A gente volta Na próxima semana Com mais um convidado Aqui no quadro Fala Guerreiro Está aí Convite feito Para você Na próxima semana Mais um nome Da história do Botafogo Mais um integrante Desse seleto Grupo de atletas Que vestiu Ou veste A camisa do Pantera Vai contar a sua história Aqui no quadro Fala Guerreiro No finalzinho do programa Dá para a gente conferir Resultados, né? A classificação A próxima rodada Da Copa Paulista O Comefogo, né? A vitória do rival Por 3 a 1 O Mirassol empatou Com a Santa Cruzense Por 1 a 1 E o Voto Poranguense Perdeu em casa Para a líder ferroviária Por 3 gols a 2 Décima segunda rodada Nessa quarta-feira 8 horas da noite Você está convidado Para assistir Botafogo e Ferroviária Clássico Botaferro Santa Cruzense E Voto Poranguense Batatais E Mirassol Classificação Do grupo 1 Da Copa Paulista Ferroviária Em primeiro Com 22 pontos E um jogo a mais Que o Botafogo 4 pontos a mais E um jogo a mais Botafogo em segundo Com 18 e 9 jogos Comercial em terceiro Com 16 e 10 jogos Batatais Em quarto Com 11 pontos Voto Poranguense Em quinto Com 10 Hoje estariam fora O Mirassol Sexto colocado Com 8 pontos E a Santa Cruzense Última colocada Com 6 pontos ganhos Portanto passamos Para você A classificação Do grupo 1 Da Copa Paulista Como disse Outros jogos virão A chance de reabilitação A campanha é boa E tem que ser valorizada Rodrigo Fonseca Obrigado pela sua participação Conosco Ainda mais sorte a você Na sequência do Paulista Sub-17 Que o Botafogo Possa ir cada vez mais longe A competição Boa noite Boa noite Luiz Boa noite torcedor Obrigado pelo convite Espero sim a gente Poder colocar em todas As situações Que a gente possa buscar Aquilo que a gente está querendo Que é chegar cada vez mais longe Nação Botafoguense Obrigado pelo carinho Da audiência de todos Voltamos na próxima Segunda-feira 8 horas da noite Aqui pelo canal 26 Né Cidade Tchau pessoal Até segunda Bota fogo Bota fogo Orgulho de Ribeirão Sem preconceito Tem branco preto nela Vermelho representa O sangue do Pantera Nossa bandeira Altaneira Varonil Vai tremorando Pelo céu do meu Brasil O tricolor do Santa Cruz Ninguém embora O que a galera do Pantera Não é mole O tricolor do Santa Cruz Ninguém embora O que a galera do Pantera Não é mole Botafogo